Bom, hoje novamente vamos falar sobre powerlifting, né, é algo que vem, um esporte que vem crescendo no município de Rolim de Moura, a gente tem um campeão brasileiro e nós estamos falando de Thiago Huck que foi competir, né, depois de uma lesão, se recuperou, foi competir, competiu, enfim, trouxe pra casa, né, mais uma medalha O sentimento é diferente agora, né, que agora é de superação, é, terceiro lugar, eu não tinha na minha galeria ir no terceiro lugar e é emocionante, galera, é emocionante, pra mim, não é porque eu fiquei terceiro não, mas é um dos mais valiosos que eu fui até agora porque além de ser uma superação, seis meses pós-cirurgia, muita gente disse que eu ia aposentar, que eu não ia mais tentar competir psicólogos falaram pra mim que a minha cabeça não ia ser a mesma, que eu não ia conseguir pegar peso e eu sim, mostrei pra muita gente, pra mim, que eu voltei a competir em alto nível eu fiquei em terceiro lugar, mas eu fui até o último movimento brigando pelo título eu fui até o último movimento, eu só não fui campeão porque o meu último movimento, eu subi o levantamento terra fiz 312 quilos e meio, meu recorde pessoal, mas o juiz deram o inválido por causa de regras da competição senão eu teria sido campeão, e aí como eu não consegui, eu fiquei em terceiro chorei na hora, fiquei triste, né, faz parte do sentimento, mas terceiro lugar pra casa e até arrepio porque realmente é algo bem emocionante pra mim Quantos quilos você chegou a levantar, enfim, a gente fala isso pela lesão que você teve, na verdade, né quantos quilos você conseguiu levantar pra chegar nessa classificação? O PowerLive é um esporte total, ele conta os maiores pesos de 3 movimentos aí ao todo eu fiz 775 quilos e meio, que foram 280 quilos de agachamento 202 quilos de supino e 300 quilos de levantamento terra isso, 300 quilos, aí somando dá até 775 quilos e meio e o supino, que foi onde eu rompi o peitoral, eu machuquei na época com 215 quilos agora eu fiz 202 e meio e mesmo voltando de lesão, foi o maior supino da competição ainda Valeu a pena? Valeu a pena, não é nem por questão de pegar a carga mas pessoal, eu entendi nessa competição, eu entendi o que é ser atleta, de verdade após 4 anos competindo, eu entendi o que é ser atleta igual eu falei, na minha última pedida lá, se eu fizesse eu seria campeão e pra isso foi todo um jogo matemático o meu adversário estava a 25 quilos na minha frente e pra eu poder alcançar ele eu tinha que fazer a carga que eu nunca tinha feito e era uma carga quase impossível de ser feita eu mentalizei, pedi pra Deus me dar força, concentrei bem e fui e fiz então eu entendi que não é só pegar o peso, é algo muito mental e sim, e do esporte traz isso pra vida pra gente poder ser resiliente na nossa vida suportar, passar por situações na vida então assim, é algo que eu consigo trazer do esporte pra minha vida então eu estou bem satisfeito mesmo Tiago, além de você, o Diogo também te acompanhando nessa competição e qual foi a classificação dele, na verdade hoje ele não está aqui pra falar mas você esteve junto com ele, acompanhou também esse primeiro campeonato dele Diogo Rafael, meu aluno pra mim é uma satisfação treinar alguém tão dedicado igual ele infelizmente ele estava em uma categoria muito difícil ele está trabalhando agora, não pode estar aqui falando com a gente mas ele, uma categoria bem difícil que é até 82,5kg ele ficou em sexto de 9 pessoas ele ficou em sexto mas ele foi muito bem, por quê? porque ele foi muito elogiado porque ele, de todos os movimentos, ele teve apenas um inválido por exemplo, eu, sendo, ficando em terceiro e tudo eu errei 1, 2, errei 5 movimentos de 9 eu errei 5, então ele foi muito técnico então assim, não conseguiu pegar altas cargas mas ele teve uma técnica muito apurada, uma cabeça boa ele estava bem tranquilo eu roendo unhas, assim, nervoso e ele bem tranquilo ali, tal, conversando comigo então, um cara bem experiente então eu tenho certeza que ele vem evoluir muito ainda assim como todos que vêm treinando tem bastante aluno treinando aqui pra poder competir que está gostando do esporte e as pessoas ficam com receio ah, mas eu vou competir mas eu não pego altas cargas ainda o esporte não é só pegar peso é igual o maratonista você vai treinar até chegar no nível do desembolte ou você vai pra sua primeira competição pra se dar o luxo de vivenciar aquilo então é vivenciar primeiramente é sentir na pele o que é o esporte pra depois querer pensar em títulos e outras coisas vai continuar treinando então? eu? vou continuar ano que vem cravem aí, se Deus quiser eu vou pro mundial novamente ano que vem esse ano não esse ano eu estou focado a ficar tranquilo vou treinar o restante do ano tenho bastante coisa pessoal pra fazer abriu o concurso da polícia civil aí vamos estudar pro concurso também quero ter umas metas pessoais mas ano que vem eu quero voltar com tudo já, parabéns, sucesso gratidão, gratidão mesmo gratidão pra todos que me acompanham é emocionante ver as mensagens nas redes sociais pessoas me abordando pedindo pra tirar foto é bem emocionante mesmo fico feliz e muito disso a vocês, tá? vocês que divulgam o esporte que abraçam fico bem feliz mesmo gratidão